Hoje vamos falar um pouquinho sobre educação física enquanto linguagem, um assunto bastante pedido nos concursos públicos para você da área de educação física. Todos sabemos que os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs e a Base Nacional Comum Curricular, divide a educação básica em quatro áreas do conhecimento. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado. São as quatro áreas, linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E aproximando um pouquinho, a gente vê que dentro de linguagem temos a educação física junto com a língua portuguesa, com a arte e com a língua estrangeira moderna. E aí a gente faz a seguinte pergunta, o que que educação física tem a ver com linguagem? O que? Para falar sobre esse assunto, vamos dividir em dois blocos. No primeiro vamos falar de linguagem e depois de linguagem corporal. E num segundo bloco vamos falar sobre a educação física enquanto linguagem. Nesse bloco vamos falar sobre linguagem. O que é linguagem? Linguagem é a capacidade que todos nós temos de expressar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ideias, nossas opiniões. E a linguagem anda grudadinha, de mãozinha dada, com a comunicação. Onde há comunicação, há linguagem. Não existe comunicação sem linguagem. E há uma variedade de linguagens. Podemos nos comunicar com linguagem de gestos? Podemos nos comunicar com linguagens de som, de placas, de símbolos. E a linguagem existe de duas formas. Não verbal e verbal. A linguagem verbal, ela se dá através de palavras. E a linguagem não verbal se dá através de gestos, de símbolos, todas essas formas que já falamos. Menos palavras. Dentro da linguagem não verbal, nós temos a linguagem corporal. O que é linguagem corporal? São todos os gestos e movimentos que fazemos com o corpo para nos comunicar. E há uma pesquisa que diz que 55% da comunicação, ela se dá através da linguagem corporal. A pesquisa deu o seguinte resultado. 7% da comunicação é feita através da linguagem verbal, através de palavras. 38% da comunicação se dá através da voz, da entonação, do som, volume, se eu falo rápido, se eu falo devagar. E 55% da comunicação se dá através da linguagem corporal. Que são todos, todas essas formas que acabamos de falar, como símbolos, placas, sons. Essa é a linguagem corporal. Ela não é única. Por quê? Ela tem influência da cultura. Então, cada região, cada estado, país, tem uma linguagem corporal. Um exemplo disso. Se eu faço esse sinal, eu posso estar dizendo que está bem ou algo positivo. Se eu faço esse sinal, eu estou falando que alguma coisa está ruim ou negativa. Talvez, lá na Ásia, se eu fizer esse gesto, eles não vão saber o que eu estou comunicando. Um outro exemplo é na dança. A dança também é uma linguagem corporal. E se a gente pega regiões frias do sul, a gente vê que as danças têm movimentos mais fechados, como a catira. Se a gente pega danças do nordeste, que é uma região mais quente, os movimentos são mais abertos, mais expressivos. Então, a gente vê que o clima da região também influencia na linguagem corporal. E para a gente ter uma linguagem corporal eficiente, a gente precisa ter músculos, ossos e articulações agindo de forma eficiente e estratégica. Se não, não conseguimos nos comunicar. Para fechar esse bloco, vamos fazer um esquema de tudo o que a gente falou. Linguagem, que é a capacidade que todos temos de nos expressar, de nos comunicar. A linguagem é dividida em não verbal e verbal. A verbal usando palavras e a não verbal sem o uso de palavras. Dentro da linguagem não verbal, temos a linguagem corporal, que são todos os gestos e movimentos que fazemos com o corpo para nos comunicar. E a gente viu que dentro da linguagem corporal, nós temos influências da cultura e temos uma forma eficiente e estratégica do trabalho muscular, de ossos e articulações para essa linguagem corporal acontecer. É isso aí, pessoal. Te aguardo no segundo bloco.